Numa noite de luar, vi-te com tua guitarra Quiseras ser ela, para ser por ti tocada Sentir que eras tu, quem ficaria Para sempre em minha vida Atravessando-a rumo a rumo Noite e dia E o copido sorriu Fechou os olhos e brincou Flecha de fogo e ele lançou Como teu amor para mim Quero-te sempre junto a mim Pois só tu me conheces bem Deste-me os nossos melhores sonhos Tu e mais ninguém Porque tu deste-me Os meus melhores sonhos E sempre que tu me olhas Vejo dentro de este olhar E o meu lugar Onde és tu E aquilo que tu és Filho de fogo, meu encanto Ancora minha e meu desejo Tu és a quem Eu amo tanto Quero-te sempre Junto a mim Junto a mim Hoje só tu me conheces Pois bem Deste-me os nossos melhores sonhos Tu e mais ninguém Porque tu deste-me Porque tu deste-me Os meus melhores sonhos Os meus melhores sonhos Te-me os nossos melhores sonhos megando ! Toda vez